A Ilda Teixeira tem otorrino hoje, é, Dona Laiona? Dona Laiona, tá ouvindo? Ela tá meio... Não, ela não tá bem hoje, não. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui ontem. Dona Laiona, tem otorrino na Ilda Teixeira hoje ou é amanhã? Como é que é? Muita gente pensando hoje. Não entendi. Dá tempo, não entendeu? Otorrino! O jogo virou, tá vendo? Mas eu não consigo ser tão forte quanto o senhor, não. Naquele dia eu falando, me esguelhando e não entendi. Aqui o microfone amplifica a voz, né? Ele amplifica. Então tem um sistema de som aqui dentro. Se a senhora não tá escutando eu falar com a senhora, ou é o WhatsApp que não deixa a senhora prestar atenção na vida, ou então a senhora tá surda, né? Não tá ouvindo direito. Tem que fazer uma lavagem lá no otorrino da Ilda Teixeira. Olha lá, tá vendo? A lavagem que faz no ouvido e tira toda essa cera, esse sebo que tem aí dentro, né? Ouvido. Poeira. E coisas que entram no seu ouvido e não saem pelo outro. Né? Tipo o BBB, essas coisas que a senhora fica assistindo. Sai tudo na lavagem lá. É praticamente uma lavagem cerebral. A senhora fica nova. Até o juízo melhora. Com o otorrino lá, tu sabia? Sério, Léo? O otorrino vai com uma lavagem tão boa que até o juízo melhora. Ele não fica... Tudo que não presta que tá dentro dessa sua cabecinha vai sair lá. Remoção de corpo, corpo estranho e tudo mais, né? Também tudo. Corpo estranho, ideia errada, sai tudo. BBB. Eu vou corrigir que acho que o senhor não ouviu direito quando eu falei. O senhor não ouviu. O senhor também tá precisando de ir na CHT. Porque o senhor não ouviu quando eu falei que eu não assisto mais BBB. Não assisto. Não acompanho. Nem no Instagram. Se alguém fala comigo de BBB no Instagram, eu excluo a pessoa do Instagram. Eu não perguntei o que é que a senhora não está vendo. Porque eu sei que as suas vistas são boas. Eu tô falando do que a senhora ouve. Das coisas que entram pelo ouvido. Assistir, não perguntei. Eu sei que a senhora enxerga bem. Entendeu? Mas é isso. O senhor não tá ouvindo direito. O senhor que usa óculos sou eu. A senhora não usa. Só tem a vista boa. O senhor que não tá ouvindo direito, quando eu falei que eu não assisto mais. Cancelei. Eu cancelei BBB. Cancelou? Cancelou. Cancelado. Mas é isso, Léo. Hoje, na Clínica Ilda Teixeira, tem otorrino. Pra você aí cuidar do seu ouvido, nariz e entre outras coisas aí que você precisa cuidar. Tá bom? Manda brasa. Muito bem. Tamo nessa, meu povo. Tá na hora de girar? Não, né? Quase. Se não tiver ainda, Léo. Trombone, é. A Ivanildo quer falar. Pronto. Sim, dona Léo. Tem mais um recadinho? Pode dar, dona Lúcia. Fique à vontade. A Hélia ainda sobre Ilda Teixeira, Léo. Que tá com pacote de promoções lá. Por quê? Massagem modeladora, limpeza de pele, a mulherada aí que gosta. O homem também. Às vezes eu sou um pouco feminista, machista, né? Fui machista agora. Fui machista, desculpa. Mas é isso. Pra você que quer aproveitar. Se não for chorar que nem o Fiuk, eu não confio no seu pedido de desculpa. Ah, tá. Pacote com cinco sessões para tratamento de papada. Não é cirurgia, tá? Não invasivo, ó. Papada. É. A papada que incomoda, a papada aqui, ó. Se estiver incomodando, tem pacotes com cinco sessões, preços acessíveis pra você cuidar. Tira a papada. Tira a papada. E não é cirurgia. Ah. É massagens e entre outras técnicas. E ainda ganha uma sessão de peeling, diamante. Peeling? Tem mais. É. Peeling é rosto. Tem pacotes de sessão de tratamento de linha de expressão. Tratamento de linha de expressão. Essa linha aqui, ó, Léo Moura, que o senhor quer tirar. Que o senhor comentou comigo que queria tirar. Meu pé de galinha. Isso. Na Hilda Teixeira também tem pacotes com promoções. E você ainda ganha uma ventosa terapia, né? Que é aquele tratamento com os copinhos aqui nas costas. Né? Pacotes com sessão de limpeza de pele. E ainda ganha um detox facial. Hum. Tudo isso, Léo, na clínica Hilda Teixeira. Esse negócio de ventosa terapia, inclusive, tem que explicar direito. Que eu tenho um amigo meu, que ele chegou em casa com uma marca no pescoço, né? E aí ele falou, é ventosa terapia. Rapaz! Ele tava com as marcas, assim, no pescoço, aquela coisa, né? E aí a criatura perguntou, o que é que é isso? Ele, ventosa terapia. É isso que faz lá na TV? Fala na clínica, é? A ventosa terapia. Esse amigo do senhor aí. Fica a marca. Fica roxo, né? É, com aquela marca, são as marcas, assim, no pescoço. Né? Eu já ouvi, Léo. E aí ela disse, é ventosa terapia. É bom mesmo isso, né? Realmente fica as marcas roxas, Léo. É. Eu já vi e eu já ouvi dizer, se tiver algum profissional de fisioterapia na live, já me corrija se eu estiver errada. Que quando tem uma lesão, aí fica o roxinho. Quando não tem lesão, fica normal. Não é sempre que faz que fica o roxo. Só fica o roxinho quando tem a lesão no local. E não dói, tá? A gente vê aquele roxo e pensa que tá uma dor terrível ali. É, realmente não dói. É que o senhor tá falando do amigo do senhor e eu tô achando que não foi ventosa terapia coisíssima nenhuma. Foi ventosa terapia. Aham. Foi, acho que fez aí numa clínica dessa aí. Olha lá, se não for na CHT, que lá é um preço baixo, né? Aham. Lá o preço da ventosa terapia é pequenininho, não é isso? É.